E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Raft galera É o segundo episódio, então eu conto muito com o apoio de vocês, arrebenta no like aí, divulga pros amigos Facebook, onde você puder divulgar, vai ajudar demais, tá galera? Então, vamos aqui pra nossa segunda temporada aí, na verdade, o segundo vídeo né galera? Vamos lá, vamos carregar o jogo aqui, aqui legal que você consegue vários progressos aqui, tá galera? Esse daqui eu tava fazendo um teste, vou deletar, tá galera? Porque a minha mesmo é essa daqui, quem sabe como que funciona esse fogo amigo aqui galera? Deixa no comentário aí, será que é um multiplayer pra batalhar com outros, outras pessoas que estão aí no meio do mar aí? Ou é só pros nossos amigos aí? Deixa aí ó, tá desmarcado aqui, dependendo da situação aqui, eu vou marcar aqui, tá galera? Vou botar um carregar aqui, vamos brincar aqui, juntos né galera? Vamos brincar juntos aqui, porque é a parada maneira, cara esse jogo aí é sensacional, cara sensacional Tô curtindo demais, tá galera? Tô jogando junto com vocês, vou procurar tudo que eu fizer aqui galera Vou jogar junto com vocês aí ó, pega uma folha aí, tá galera? Pega outra folha ali ó, boa, tô ficando, tá amanhecendo Beleza, 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 pega aí ó, show, aquele barrilzão lá galera, aquele barrilzão lá Tamo na beiradinha, tamo na beiradinha, vamos ver aquele barrilzão lá Beleza, pegamos ele? Ah, pegamos a outra paradinha que veio ali, pega ele ali ó Pega o barril, pega o barril, pegou Puts, grilo, não pegou o barril Mas tá maneiro galera, a gente tem uma beterraba aqui E a gente tem que fazer as paradas, tá vendo o barril ali ó Aqueles ali é que foi embora e eu não vi né galera, foi embora e eu não vi Beleza, pega aí ó Pegamos ali ó, um barrilzão vindo ali ó Show Traz aí o barril pro papai É galera, aqui não tem esse negócio de dormir não, cara Aqui não tem esse negócio de dormir não, por enquanto, show Show de bola que a gente vai fazer Ah, tem outro barril lá galera, é barril aquilo ali? Não, tá meio escuro né galera Tá meio escuro então, beleza, beleza Vamos ver aqui ó, vamos apertar um tabzinho aqui Ah, eu tenho que puxar a corda toda, tá beleza Eu tenho que fazer uma, eu tenho que fazer essa parada aqui galera Vamos fazer uma corda aqui, vamos criar aqui Beleza, eu tenho a machadinha, eu não tenho machadinha, tá galera O martelo na verdade Vamos fazer um martelo aqui ó, show Por que que vamos fazer um martelo? Porque eu preciso de plástico aqui ó Vamos botar aqui 20 aqui, vamos botar essa pedra aqui E vamos lá, vamos Eu queria aprender a mudar aqui ó, beleza Vamos Proteger aqui, ih rapaz, precisa de Madeira tá galera, a gente precisa de madeira Vamos pegar uma madeira aqui Pra construir aqui a parada aqui ó E evitar do Do palhaço ali, não vou nem construir agora tá galera Não vou nem construir agora Porque eu vou pegar as paradas ali Vamos pegar aquele barril lá Aquele barril tá vindo lá Pá Beleza, beleza, show Madeira aqui pra gente ó Pega aí madeira Pra evitar daquele Tubarão A vacalhar né galera A gente precisa de madeira Madeira pra gente construir a nossa Aqui ó Boa, isso aí Porque aquela hora Ele destruiu a nossa parada de comida né galera Destruiu a nossa parada de comida Errei aqui Ah, tá vindo pra cá as paradas ó Pega aí Pega plástico Pega essa parada aí Madeira, não tá vindo madeira Ah, agora tá vindo as madeiras ali Boa, boa, boa Ele tá passando pra cá hein galera Ele tá passando aqui A gente tem que construir aqui hein galera A gente tem que construir aqui Vamos no martelinho aqui ó Show Isso aí Pelo menos a gente pega Vamos buscar madeira galera Vamos buscar madeira Pega aí Pegamos as duas Show Isso aí garoto Isso aí Tá ficando Ih, opa Estou morrendo de sede Vamos beber aqui ó Vamos beber aqui Cadê Vamos beber Ah, agora já deu uma Fogueirinha Ih, não peguei aqui ó Pra passar aqui atrás Aqui a gente pega Boa, boa Boa, boa E agora tem madeira Pra caraca ali ó Ah, moleque Tô pegando a manha aqui Da parada aqui Opa O que que eu fiz aqui Apaguei a fogueira Apaguei a fogueira aqui ó Vamos ali perto ali Mexer de água Aqui Será que tá faltando Tem que cheio aí ó Pegando Vamos beber aqui Vamos beber água aqui Que a gente Cadê ele Cadê ele Que eu não tô vendo ele Ali, aí já era galera Já era Deixa ele Safado Destruiu né Vamos pegar Nossa martelinha ali Boa Boa E aqui a gente Constrói a nossa Vamos construir logo Nossa paradinha aqui Pra fazer a nossa comida Aqui ó Porque Vai dar ruim Galera Vai dar ruim Beleza Coloca a beterraba ali Show De madeira né De madeira Aqui pra colocar Pra funcionar aqui Pô Tô deixando os barril Passar ali Está bom É Começou a ficar mais Mais rápido A parada Em galera Vai tá vindo tempestade Aí Beleza Show de bola Vamos pegar Vamos pegar aqui Beleza Foi pro inventário Né galera Vamos colocar Aqui no lugar Dessa pedra Aqui Isso aí Vamos ver Aqui ó É a gente Tem que comer Batata Pra poder Pra poder Ficar Espera Tem dois Baúzão Ali galera Tem dois Barrilzão Lá Pra gente Beleza Tem três Galera Tem três Ali ó Beleza Pega ali Isso Garoto Tá precisando De comida Vou pegar Logo ali Boa Boa Garoto Cadê Eu tinha visto Já peguei Todas Vamos comer Aqui a batata Aqui Vamos comer O problema É que dá Só colocar Uma batata De cada vez Né galera Esse que é o Grande problema Beleza Um barrilzão Vindo ali Vamos pegar Esse plástico Aqui É Colocar Tábua Galera Beleza Vamos ver O que veio Aí ó Vamos ver O que veio Aí Vamos ver O que dá Pra gente Fazer Aqui Galera Vamos ver Aqui Com o lance De comida Aqui ó Plantação Pequena Vamos fazer Uma plantação Pequena Aqui ó Pra gente Ver Plantação Pequena Aqui ó Galera Ó Será que Depois dá Pra gente Locomover Isso aqui Ó Isso aqui Ó Galera Olha Olha isso Que top Galera Dá pra fazer Plantação Aqui ó Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos comer Vamos ver Se no inventário Tem mais coisa Aqui pra Colocar Não tem Então a gente Tem que pegar As paradas Lá Pra gente Poder Nós já fizemos Nossa plantação Né Quero ver Se essa parada Fica pronta Rápida Né Galera Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Destrói não Puto Destrói não Puto Toma Seu otário Que isso Tamo com sede Galera Tamo com sede Vamo ali ó Enche Enche de água Ali Vamo colocar Aqui ó Beleza Vamo beber Essa água Aí galera Vamo beber Se tem essa parada De É galera Vamo morrer De sede Será Ih Moleque Ah Conseguimos pegar Uma parada Ali legal Hein Ah Tô bebendo Aquela água Salgada Ali A gente Não pode Beber Ela Cara Entendeu A gente Não pode Beber Ela Entendi 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 Colocar Tábua Entendi Essa parada Ali ó Isso Eu bebi De novo Puta Que pariu Vou me encher Aqui Ah Agora Tô ligado Na parada Galera Tô ligado Na parada Entendeu Enche Ali Enche De água Ali Colocar Água Na Na Parada Ah Moleque Precisa De água Caraca Tem até Isso aqui Né Cara Negócio De água Cara A gente Tem que Pegar Água Ali E Colocar Aqui Ó Boa Top Em Pegar Pegar Esse Barril Aí Ó Show Veio Uma beterrabazinha Né Já Vamos Colocar Aqui Ah Moleque A parada Tá ficando Louca Tá ficando Louca É Galera Vou Encerrar Nosso Vídeo Por Aqui Logo Mais Tem Mais Valeu Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Valeu Tamo Junto Abração Fui